Olá, boa tarde. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer está em Puerto Vallarta, no México, onde participa de reunião dos chefes de Estado dos países do Mercosul e da Aliança do Pacífico. Agora há pouco, ele anunciou que os países dos blocos assinaram uma declaração que dará início à negociação de um acordo de livre comércio. E quem está acompanhando essa agenda no México é a repórter Paola de Hort, que conversa com a gente ao vivo. Olá, Paola. Boa tarde para você. Boa tarde para você, Roberto. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Pois é, esse anúncio foi feito pelo presidente Michel Temer logo depois de ele ter assinado uma declaração conjunta com os líderes da Aliança do Pacífico e do Mercosul. Só lembrando, então, a Aliança do Pacífico, Chile, Peru, Colômbia, México, Mercosul, Uruguai, Paraguai, Argentina e Brasil. Então, o principal ponto dessa declaração conjunta é o início de uma negociação para o estabelecimento de uma área de livre comércio entre os dois blocos. E hoje pela manhã, o presidente Michel Temer também teve uma outra reunião, dessa vez um encontro bilateral com o presidente chileno Sebastián Pinheira. Sebastián Pinheira que esteve no Brasil em abril, quando se iniciaram as negociações para um acordo de livre comércio, dessa vez entre Brasil e Chile. E justamente esse foi o tema da reunião de hoje. O presidente Michel Temer comentou, então, os avanços na negociação para esse acordo de livre comércio. É interessante como esta providência de fazer a conexão do Mercosul com a Aliança para o Pacífico está dando resultados muito objetivos na relação Brasil e os países da Aliança do Pacífico. Agora ainda tratamos do tratado de livre negociação entre Chile e Brasil. Os nossos ministros estão empenhados nisso e acho que este é um dos primeiros resultados desta aliança entre o Pacífico e o Mercosul. E o presidente Michel Temer já deixou o México e está neste momento em viagem de volta ao Brasil. Ele vai passar a noite aqui em Brasília, mas amanhã já segue para a África do Sul, onde participa da reunião de chefes de Estado dos países do BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O presidente Temer falou hoje sobre a expectativa para esse outro encontro. Eu tenho uma bilateral com o presidente Xi Jinping, onde vou tratar mais uma vez da questão da carne, frango, suíno, etc. Possivelmente com o presidente Putin, também tratando do mesmo tema. De fora parte, as questões gerais que são tratadas na própria reunião do BRICS. E ainda relacionada a notícias internacionais, o governo brasileiro emitiu uma nota afirmando que recebeu com profunda indignação a notícia da morte da estudante Raineya Gabriele Lima, que foi morta a tiros em Managua, capital da Nicarágua, na noite de ontem. O governo do Brasil disse que busca esclarecimentos junto às autoridades locais sobre as circunstâncias da morte. Diante do ocorrido, voltou a condenar o agravamento da repressão, o uso desproporcional e letal da força e o emprego de grupos paramilitares em operações contra manifestantes, estudantes e defensores dos direitos humanos. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos já havia constatado a violação de direitos no país da América Central. O assassinato da brasileira ocorreu em meio a uma crise com manifestações contra o presidente Daniel Ortega. Organizações humanitárias calculam que cerca de 300 pessoas já morreram durante os protestos. Um trabalho coordenado, projeto coordenado pela Agência Brasileira de Cooperação e o governo da Argélia, ensinou durante 10 anos técnicas modernas de produção de joias no país africano. Com pedras do deserto do Saara, algo inédito no mundo, as joias também melhoraram a vida das pessoas na região. Não é só areia que existe no deserto. No Saara, norte da África, tem música, dança, áreas verdes e até água. E desde 2008, as pedras de lá estão virando joias, graças à cooperação do Brasil. São anéis, brincos, pulseiras, colares e pingentes. Antes do projeto, os joalheiros argelinos produziam os artigos assim, quase sem estrutura, usando técnicas milenares. Agora, os trabalhos se modernizaram. Mais do que fabricar joias, o projeto vem abrindo oportunidades. Havia uma resistência pelo fato de a produção de artesanato na Argélia ser uma profissão de homens. E as famílias não viam com bons olhos a participação de mulheres. Mas foi um processo lento, mas de participação das equipes de artesãos brasileiros. E elas viram que elas tinham potencial. Nesses dez anos, professores brasileiros levaram a experiência de transformar pedras em joias. Um deles foi o Ranieri, que passou três meses na Argélia ensinando técnicas de lapidação, fundição e design. Além das ferramentas como alicates e martelos, o seu ateliê tem equipamentos modernos de fundição de metais. Laminadores, serras e soldas, que dão formas às joias. Estruturas como essa foram montadas na África. Para fabricar um anel como este, usando conhecimentos milenares, os joalheiros argelinos levavam até uma semana para deixar pronto. Depois que eles conheceram as técnicas usadas no Brasil, passaram a fabricar em um dia. E o produto ganhou mais qualidade. Era tudo muito manual, muito milenar. Agora não. Eles vão ter, além da qualidade, a rapidez de fabricar e produzir mais para poder vender mais. Para eles lá, foi assim como uma descoberta das técnicas e das pedras. Esse projeto teve a parceria da Associação Brasileira de Pequenos e Médios Produtores de Joias, Mineradores e Garimpeiros. Além da transferência de conhecimento, o projeto também apoiou os artesãos da Argélia na criação de uma cooperativa para facilitar a venda dos produtos. Foi divulgado hoje o resultado de junho da arrecadação de impostos e contribuições. Esse resultado é considerado um dos termômetros da economia. E quem tem os dados para a gente é o repórter Paulo La Sálvia. Oi, Paulo. Boa tarde para você. Olá, Roberto. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Roberto, sem dúvidas, a arrecadação é um termômetro da economia. A teoria econômica avalia que o crescimento econômico é sempre anterior ao aumento da arrecadação. Pois bem, no mês passado, a Receita Federal apurou uma arrecadação de quase 111 bilhões de reais, o que representa um aumento de 2,01% em relação a junho de 2017, isso descontado a inflação no período. A Receita também apurou que no acumulado de 2018, de janeiro a junho, houve um crescimento de 6,88% em relação ao acumulado de janeiro a junho de 2017, também descontada a inflação no período. E neste acumulado de 2018, a arrecadação chegou a quase 715 bilhões de reais. Alguns fatores explicam, segundo a Receita Federal, esta arrecadação específica de junho. São eles, por exemplo, depósitos judiciais relativos a débitos tributários, o programa especial de regularização tributária que vem arrecadando em parcelas dívidas que as empresas tinham com a Receita Federal, também o aumento do pisco-fins sobre os combustíveis, esse aumento ocorreu em agosto do ano passado, mas vem repercutindo até os dias atuais, e o aumento da arrecadação com o imposto de renda da pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido de empresas que não atuam no sistema financeiro. Outro fato marcante do mês passado, segundo a Receita Federal, foi a queda do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. A queda da arrecadação do IPI, que é um imposto federal, decorreu da paralisação dos caminhoneiros, que ocorreu em maio, mas repercutiu em junho. Segundo Claudemir Malaquias, chefe do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita Federal, junho foi justamente o mês que concentrou este maior impacto da paralisação dos caminhoneiros que ocorreu em maio. Vamos acompanhar. O movimento de paralisação dos serviços de transporte provocou diversos efeitos. Esses efeitos, parte deles já foram dispersos, ou seja, já foram absorvidos, e a gente verificou isso na arrecadação, e parte dos efeitos vão ser verificados até o final do ano. No momento é um pouco prematuro fazer qualquer avaliação da dimensão desses efeitos. É claro que parte das empresas deixaram, sim, de faturar naquele período, mas parte dessas vendas também, que não ocorreram naquele período, podem ser recuperadas até o final do ano. 300 servidores federais foram expulsos por irregularidades no primeiro semestre deste ano. Os dados são do Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União. De acordo com o governo, o principal motivo das punições foi a prática de atos relacionados à corrupção, com 64% dos casos registrados. Ao todo, foram 243 demissões de servidores efetivos, 45 cassações de aposentadorias e 12 destituições de pessoas que ocupavam cargos em comissão. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a programação ao vivo pelo site da NBR na internet e todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho